Descubra os incríveis benefícios da cenoura para a pele. A cenoura oferece inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar, que podemos aproveitar não só pelo seu consumo, mas também pela sua aplicação externa. Conheça todos os benefícios da cenoura para a pele. A cenoura é um alimento rico em propriedades e benefícios nutricionais, com baixo teor calórico. É considerado um dos alimentos mais benéficos, tanto para a saúde quanto para a estética. Hoje revelaremos os benefícios da cenoura para a pele. Confira! A alta concentração de vitaminas A, B e C, beta-caroteno e numerosos minerais, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, sódio, zinco, ferro, cobre, flúor e manganês. Fazendo a cenoura um dos principais ingredientes, que devem ser incluídos na dieta. Graças ao seu alto teor de vitamina A, a cenoura contribui para manter a pele saudável, lisa e firme, além de prevenir doenças. A seguir, vamos descobrir os principais benefícios da cenoura para a pele. Descubra os incríveis benefícios da cenoura para a pele. A cenoura possui abundantes quantidades de vitamina A e outros antioxidantes que ajudam a proteger e manter a saúde da pele. A note 1. Anti-envelhecimento Cenouras contêm vitamina C, que promove a produção de colágeno no organismo. O colágeno é um tipo de proteína, que é essencial para manter a elasticidade da pele. Também ajuda a prevenir rugas e bloqueia o processo de envelhecimento. A vitamina A, um antioxidante, previne sinais de envelhecimento, como rugas, pigmentação e tom irregular da pele. 2. Rosto radiante O consumo de cenoura mantém a pele saudável e vibrante, já que estão carregadas de vitamina C e antioxidantes. Na verdade, você pode usar as cenouras, para preparar uma máscara muito econômica em casa. Tudo o que você tem a fazer, é misturar as cenouras raladas com mel, e aplicá-la para obter uma pele radiante. 3. Proteção solar A cenoura fortalece a resistência aos raios ultravioleta, UV. Entre outras coisas, isso nos permite ter uma boa aparência, e prolongar o bronzeado. Além disso, o beta-caroteno repara o tecido da pele, e protege dos raios agressivos do sol. Além disso, antioxidantes e carotenoides protegem, e condicionam a pele a aumentar sua imunidade ao sol, e curar queimaduras. Você deve saber que tomar suco de cenoura no verão age como um filtro solar natural. 4. Ideal para pele oleosa A cenoura é muito benéfica para pessoas com pele oleosa, pois ajuda a pele a tornar-se mais saudável e brilhante. Ingredientes 1 cenoura 2 colheres de chá de mel 15 gramas O que você deve fazer? Deixe uma cenoura fervendo em água até a molser, e depois bata no liquidificador. Em seguida, inclua 2 colheres de chá de mel, para obter uma pasta homogênea. Aplique o produto obtido na sua pele, certifique-se de que não esteja muito quente, e deixe agir por 20 minutos. Finalmente, enxague com a água morna. 5. Perfeita para pele seca A cenoura para pele seca é muito benéfica, graças à presença de potássio. 6. Combate as afecções da pele As cenouras são eficazes na prevenção e cura de várias afecções da pele. Tenha em mente que os antioxidantes contidos neste vegetal, podem tratar doenças da pele, tais, como Acne e cravos Erupções cutâneas Dermatite E outros problemas causados pela deficiência de vitamina A7 As cenouras têm excelentes propriedades curativas Tanto inteiras como raladas, elas são excelentes para aplicar em feridas, e para tratar inflamações na pele Suas propriedades anti-inflamatórias são excelentes para revitalizar, e regenerar a pele Finalmente, esperamos que a partir de agora você entenda, que a cenoura é ideal, para manter a saúde da sua pele Você verá que o conselho que apresentamos, é realmente simples Os resultados são garantidos G4 O-O-îne-es G5 Legenda por Sônia Ruberti